Yeah, yeah, Yerezi, Yerezi, Persistente Pois quando perguntei quem irá ele Ela me disse irá um primo Até mudei se achou estranho Por adeus aos abraços Conversa fiada entre beijos Vejo que entre os dois a desejo Eu vou deixá-lo em paz com falso primo Eu vou seguir o teu rumo E sabe eu vou encontrar com outro alguém Que possa me amar melhor que tu E que seiba dar valor ao meu amor E não ferme o coração Meu coração Meu coração Maná moça Maná moça Maná moça Fala a verdade Maná moça Maná moça Maná moça Fala a verdade Yeah, yeah, yeah Quem irá ele Yeah, yeah Fala a verdade Menina Menina me gozas E se agarrava E se agarrave-se e beija-fão Enquanto amou por ele Eu entrei a fã E tudo o que pedia Eu sou da fã Mas descobri que essa dama É melhor de três E nesse amor Vou por um x Vou por um x Vou por um x E nesse amor Vou por um x Maná moça Maná moça Maná moça Maná moça Fala a verdade Maná moça Maná moça Maná moça Maná moça Maná moça Fala a verdade Yeah, yeah, yeah Quem irá ele Yeah, yeah, yeah Fala a verdade Não adianta mentiras Que eu já sei de tudo Não adianta mentiras Não adianta Maná moça Maná moça Maná moça Fala a verdade Maná moça Maná moça Maná moça Fala a verdade E ira é si E ira é si Fala a perda